Salve, salve rapaziada, esse vídeo me ensina a voz mano, e hoje eu tô trazendo pra vocês aqui o videozinho que vocês pediu tanto mano, como que faz o bug da F11 no MS4, MS5 mas isso vai pra todo tipo de blue stakes rapaziada, que eu vou passar aqui pra vocês, tá ligado? Então pra não ficar um vídeo enrolar ativo, eu vou tá ensinando aqui pra vocês rapaziada então vamos pro videozão, deixa o like aí véi, tamo junto Então beleza rapaziada, vamos começar aqui mano, e você que tem aquele problema de sensação de lag que é o famoso input lag né véi, quando você tá com muito FPS ali e acontece que você fica sentindo aquela sensação pagada, tá ligado? Então esse vídeo aqui vai te ajudar bem provavelmente, é o que eu sempre faço rapaziada então vamos aqui sem enrolação, então beleza, o que você vai fazer? Bom, tamo aqui no MS4, bom lembrando rapaziada, a resolução do seu monitor tem que ser a mesma do emulador rapaziada, tem que ser a mesma do emulador porque se não for, não vai dar certo, tá ligado? Vai ficar com borda preta ali também não vai ficar legalzinho não, então vamos aqui na resolução aqui eu tô usando essa aqui, 1680x1050 e eu vim aqui em config da exibição e tô usando a mesma resolução então beleza, vamos ensinar o básico e depois eu vou ensinar outra parte aqui pra vocês entenderem ó, primeiramente eu tô aqui no emulador, deixa eu entrar no treinamento vou entrar aqui no treinamentozinho, beleza, entrei vocês tão vendo aqui rapaziada que tem essas teclas aqui na tela que é o mapeamento né, o famoso controle do jogo aqui e aqui tem o fixar no topo, clicando os seres isquinhos você vem aqui e fixar no topo, então o que você vai fazer? vai fazer o seguinte você vai clicar fixar no topo aqui você vai clicar aqui no tecladinho aí ele vai ativar as teclas na tela e o que você vai fazer? Automaticamente você vai clicar no F11 umas 4 vezes 1, 2, 3, 4 ó, bem rapidão tem que ser 2, 3, 4 bugou pra vocês provavelmente ficou preto, eu acho não sei, aí deve ter voltado mas o bug do F11 já vai tá feito só que algum de vocês não vai conseguir tem que ser rápido rapaziada eu vou ensinar outros métodos aqui pra vocês conseguirem, tá ligado? só que o bug do F11 tá feito mano, eu tô sentindo liso, liso, liso se eu tiro o F11 eu já sinto meio nem input lag, tá ligado? já sinto um bug nem input lag por quê? porque meu monitor é só 65Hz então beleza não conseguiu fazer aqui? tá tentando aí fazer no bug do F11? é só ficar apertando bem rápido mano, tem que ser rápido aí ó tem vez que não vai tem vez que vai e o que acontece se não for? aqui já só diminuiu o som do jogo aqui vocês vão nos 3 skins aqui você desativa o F11 no topo ativa de novo as teclas você ativa ativa de novo e qualquer coisa você pode fazer isso aqui ó a tela tá assim né a tela tá assim minimizada então você vai fazer o que? você pode aumentar aqui ou diminuir até você tentar bugar e dar certo tá ligado? não pode colocar a tela toda a tela toda é mais difícil tá ligado? então quanto menor a tela mais fácil de bugar vai ser e caso não bugar com a tela minimizada você pode pode aumentar né? então é basicamente isso aqui e se de qualquer jeito aqui você não tá conseguindo bugar também aumentou aumentou bugar tá ligado? não tava indo então você faz o seguinte aqui que pode te ajudar você vai aqui na vou fechar aqui abrir de novo você vai aqui config de exibição deixa eu só tirar o fixar do topo você vai vir aqui config avançada de tela aqui tem o hertz às vezes o seu hertz aqui pode estar em 59,954 ou algo do tipo assim o que você tem que fazer? você vem aqui exibir propriedades do adaptador instar todos os modos e tenta achar aqui uma resolução que tenha no mínimo 60 hertz como essas que eu tenho aqui 60 essa aqui tem 60 hertz 60 hertz então no mínimo tenta pôr essas tá ligado? pra sentir mais fluidez ainda quando você faz o bug def11 com mais hertz é muito melhor porque mano ajuda demais daí se você tiver mais hertz vai ajudar muito mais vocês conseguirem criar aqui no painel da da nvidia e lembrando vocês rapaziada tem resolução que talvez não bug de jeito nenhum tá ligado? mas às vezes vocês podem tentar aumentar o hertz que vai bugar tá ligado? com resolução que não tá indo igual eu mostrei ali pra vocês tá ligado? tenta achar uma taxa de quadros que seja no mínimo 60 vai tentando bugar vai tentando bugar tá ligado? só apertando f11 4x ativando sempre o fixar no topo sem o fixar no topo não buga f11 de jeito nenhum e aí ó bugando só fazendo isso clicando clicando não é isso rapaziada como é que eu vou pro ms5 vou abrir aqui pra vocês e vou ensinar como que faz lá não é do mesmo jeito rapaziada é do outro tipo e bom rapaziada pra você que tá assistindo até aqui comenta coloca aí no vídeo e eu vou tá ensinando uma coisa a mais nesse vídeo aqui que é o bug do fps aqui no ms5 que tem gente que me pergunta também lembrando que ainda vou ensinar o bug f11 aqui que é bem fácil vocês vão entender super aí então vamos aqui pra bug o fps aqui é bem simples rapaziada vocês vão vir aqui config de exibição aqui vocês colocam 60 quadros coloca aqui 60 salva inicia é beleza vai reiniciar ele aqui reiniciou mac vai tá abrindo o que que vocês vão fazer vocês vão aqui vai tá aqui este computador vocês vão vir no deslocar o seu deslocar o D onde vocês baixou o seu emulador e o windows no caso né aqui vai tá essa pastinha se não tiver mostrando vocês vão vir aqui em exibir e itens ocultos vocês vão marcar essa caixinha olha lá se eu desmarcar ele some se eu marcar ele mostra e vão vir aqui em programa e data blue stakes ms5 e aqui em blue stakes nesse bloco de notas qualquer coisa você clica com o botão direito abrir com bloco de notas aí vem aqui vocês dão ctrl f e vão pesquisar fps vocês vão lá escreve fps localizar vai indo até achar o que tá 60 aqui ó esse aqui é o que tá 60 então o que que você vai fazer coloca 999 fecha salvo aqui fechou salvou mano pode relogar emulador fechou abriu de novo e mano e fps já vai tá bugadinho bonitinho gostosinho ó lá embaixo lá 294 aí só abrir aqui o jogo abrir tirar aqui o som né se não vai tocar um som aqui do nada já vou tá ensinando o bug defiance pra vocês aqui deixa ele só carregar bonitinho aqui e vai deixando like aí tropinha começar a trazer mais vídeo recentemente mano porque eu tô tô gripado pra quem não sabe tô mal tô doentinho então nossa que roupa feia que eu tô Deus me livre então beleza ó vamos aqui nos 3 risquinhos configs aqui em visualização rapaz lembrando o que que eu falei pra vocês a resolução do emulador tem que ser a mesma do monitor não pode ser outro tipo de resolução senão não vai bugar tá ligado então beleza o que que a gente vai fazer vamos dar F11 ficou tela cheia aqui aperta o botão do Windows ó apertou o botão do Windows tá ligado que é aquele símbolo do Windows ah todo mundo já sabe já né vem aqui na lupa pesquisa aqui alterar a resolução da exibição você pode pesquisar alterar a resolução da exibição aí beleza vai abrir aqui vai abrir aqui as configs de resolução e que vai tá ela o que que você vai fazer você vai clicar nela na resolução que você tá usando e vai mudar pra qualquer outra só que o que você vai fazer você vai escolher tipo 1366 clicou ela vai ficar preta pra vocês é beleza aí você clica aqui em reverter clicou em reverter pode fechar e bugou tá ligado já tá bugado sumiu as teclas da tela já tá bugado não precisa colocar fixar no topo tá ligado sumiu mano já fica olha isso hein eu já sinto já liso mano ajuda demais isso aqui esse bugzinho é muito bom lembrando sempre aqui ativar o controle na tela rapaziada não esqueça disso fechou e aqui não precisa diminuir ou aumentar lá no MS4 que precisa tá ligado tem gente que não sabia desse bug do F11 nos MS5 e BlueState 5 tá ligado é isso então rapaziada deixa o likezão mano e tamo junto é nóis comente aí se te ajudou qualquer coisa manda mensagem no meu Instagram e é nóis rapaziada valeu valeu